A dica da receita de hoje é chocolate quente funcional, com biomassa, sem lactose e rico em fibras. No liquidificador coloque o leite de sua preferência. Eu estou utilizando o leite de aveia. Acrescente a biomassa, o cacau e a canela. Eu estou utilizando o açúcar demerara, pode ser substituído pelo adoçante. Bata tudo por 2 minutos. Coloque essa mistura em uma panela em fogo médio, mexendo sempre até que engrosse. Desligue o fogo e sirva em seguida. Está pronto o seu chocolate quente funcional, com biomassa. Se você gostou da receita, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e dê o seu like.